Audio livro produzido por Cristiane Batista, escreva-se, obrigada. Recensão do livro de Waldstein das Umbeuch e CHUND Semverhaltnis ZU RGZUNDEITUEN DERZUNG Eung Por várias razões louve-se a iniciativa de resgatar do esquecimento o livro de Waldstein, The Subcans Yourself, e torná-lo acessível a um público maior numa boa tradução. O conteúdo do livro também é bom e, em algumas passagens, muito importante. Dr. Veragut, Zurich, ressalta, na introdução à edição alemã, que o livro, publicado pela primeira vez há mais de dez anos, tem antes de tudo valor de documento histórico. Isto infelizmente é verdade, pois em nenhum outro campo o presente é mais curto e o passado mais rápido do que na literatura médica. A edição inglesa foi publicada numa época em que se completou novamente uma virada secular daquela espiral, em que o conhecimento científico devia obviamente aumentar, no mundo de fala alemã. Os cientistas haviam chegado outra vez ao mesmo ponto de oitenta anos atrás. Naquela época vivia o notável Franz Anton Mesmer, talvez o primeiro no mundo cultural de língua alemã a observar que, armado com a necessária segurança pessoal, qualquer um poderia imitar as curas milagruças que eram feitas nos lugares de peregrinação por sacerdotes, reis da França e charlatães em pelhas de ovelha, ver o caso do pastor E. Estique aliviou seu meio ambiente de muitos milhões de marcos. Esta arte ficou conhecida como mesmerismo. Não se tratava de um embuste, e muita coisa boa podia ser realizada com ela. Mesmer ofereceu sua arte à ciência, também fez escola, mas não levou bastante em conta que, desde que existe ciência, existe também uma casta imorredoura que se coloca no topo mais alto da ciência, sabe tudo muito melhor do que qualquer outra pessoa e que, de tempos em tempos, protege a humanidade contra certos erros perniciosos. Ela nos protege contra crendices como, que o planeta Júpiter tem luas, que meteoros podem cair do espaço, que a febre puerperal é causada pelas mãos sujas e que o cérebro tem estrutura fibrosa. A casta também protegeu a psicologia, durante 80 anos, contra a descoberta do hipnotismo, desprezando o magnetismo animal de Mesmer. Contudo, alguns cabeçudos alemães e alguns obscurantistas da era romântica preservaram alguma coisa de Mesmer e reuniram secretamente observações e experiências que foram ridicularizadas por seus contemporâneos e sucessores por cheirarem à superstição. Apesar da constante zombaria, os numerosos livros saídos da pena de Justinus Kerner, Echenmayer, Ennemoser, Horst e outros, que narraram histórias curiosas de sonambúlicos, contém, além de muitas tolices, verdades evidentes, mas foram relegados ao sono durante 60 anos. O médico da zona rural, Liebel, que nos anos de 1860 fez a tímida experiência de publicar um pequeno livro sobre o assunto, ficou com a edição toda estocada junto ao editor durante 20 anos. Mais 30 anos depois já existia uma literatura com centenas de livros e várias revistas especializadas. A espiral havia entrado novamente neste campo. De repente descobriu-se que era possível fazer muita coisa teórica e prática com o antigo mesmerismo, que era possível criar e depois fazer desaparecer à vontade, por sugestão, inclusive sintomas aparentemente perigosos de doenças nervosas como paralisias, contraturas, parestesias etc., que, portanto, todo o exército das neurúruses, isto é, ao menos 80% da clientela dos neurologistas era constituído de distúrbios de natureza psíquica, um conhecimento que hoje em dia é tão moderno que seus descobridores e redescobridores são festejados como grandes benfeitores da humanidade. Em sua sabedoria sem base experimental, a casta logo reconheceu o perigo em que estava a humanidade e declarou, um que a terapia por sugestão era fraudulenta e ineficaz, dois que era extremamente perigosa, três que os conhecimentos adquiridos por métodos hipnóticos eram pura fabricação, imaginação e sugestão, e quatro que as neurúruses eram distúrbios orgânicos do cérebro. Mas foi descoberto que nossa consciência não cobre obviamente toda a extensão de nossa psique, que existe o fator psíquico e que ele atua lá onde nossa consciência não chega. Este fator psíquico além da consciência foi chamado de subconsciente, de segundo eu, ou de personalidade inconsciente etc. Na Alemanha, os heréticos foram de Soir, Forel, Mahl, Voethe, von Renknotzen e outros. Na França, Binet e Janette e respectivas escolas. Quando o movimento atingiu seu ponto mais alto na Alemanha, surgiu o pequeno livro de Wolbstein sobre o eu subconsciente. Este impulso foi saudado com entusiasmo por todos os pesquisadores honestos, mas foi considerado coerentemente pela casta como deletério para o desenvolvimento do pensar lógico, seus representantes mais importantes disseram que o subconsciente 1. Não existia, 2. Não era psíquico mas fisiológico e, por isso, não pesquisável, 3. Apenas fracamente consciente, isto é, tão fracamente que não se tem consciência de estar consciente. Desde então os pesquisadores do inconsciente foram taxados de não-científicos, o inconsciente não existia, mas era apenas uma consciência fraca em demasia. Ou então ele é fisiológico, o que é o oposto de psicológico, não interessando pois ao psicólogo e a ninguém mais. Assim ele está protegido contra qualquer pesquisa. Mas, apesar de tudo, a semente não morreu dessa vez. O trabalho foi levado avante incansavelmente, e hoje estamos bem mais adiantado do que há 10 anos. Mas este avanço só existe para aqueles poucos que não se deixaram amargurar e trabalham com afinco para abrir à consciência os abismos da psique humana. Para esses poucos, o livro de Wolbstein não representa nenhuma novidade ou avanço, mas para os outros ele contém muita novidade e muita coisa boa. Há coisas sabias sobre a estética e o surgimento da obra de arte. Melhor ainda é sua concepção psicológica das neuruses, uma concepção que se desejaria tivesse ampla divulgação, pois a casta ainda mantém como certo que a histeria e os distúrbios nervosos se devem a alterações cerebrais. Infelizmente muitos médicos medíocres ainda juram por este evangelho em detrimento de seus neuróticos que nossa época cria em grande número. Quase todos esses pacientes foram convencidos pelo dogma médico de que sua doença é de natureza corporal. Continuamente são apoiados pelos médicos neste contrassenso, e o tratamento prossegue mal feito com seus métodos físicos, com seus medicamentos e outras mádias. Não é de admirar que a Christian Science apresente em nossos dias maiores êxitos de cura do que alguns neurologistas. Aqui está um grande mérito desse livrinho, projetou ao menos um pouco de luz naquele campo escuro da psique de onde provem em última instância todas as realizações humanas, sejam elas ações criativas ou os chamados distúrbios nervosos. Seria desejável que livros desse tipo obtivessem a benevolência do público mais esclarecido para preparar aos poucos o terreno de uma compreensão mais profunda da psique humana e libertar as cabeças das pessoas doentes e sadias do crasso materialismo do dogma orgânico cerebral. Um refinado tom sensitivo psicológico dá ao livro de Wolbstein um caráter particularmente atrativo, ainda que sua análise fique longe das profundas pesquisas de Freud. Olá! Olá!